essas coisas. Ah, tá. Não, mas eu vou estar comendo mesmo. Que demora. Eles estão configurando. Ah, tá. Não, mas eu vou estar comendo mesmo. Tá atualizado? Alô, gente, voltei. Vamos... Peraí, o que tem que fazer? Entra na sala que eu... que eu botei ali no... no chat do Fasmofobia. Tá. Só um instante. No chat, tá. Eu vou mandar o link aí também. Olha ali, ó. Tá ali, ó. Eu escrevi errado o Fasmofobia. Tá ali, ó, Guilherme. Tá ali o quê? O link. Ele mandou no chat do Fasmofobia. Ai, que saco! Tem 67 chat, Felipe. Só organizado. Ah, tá fazendo live, live mesmo? É, no YouTube. É famoso, já. É famoso. Eu vou pegar água aqui. Não sou nada. Ah, eu boto o Victor de vez em quando, mas eu não tenho 10 vezes as ações. Calma aí. Sim, a gente tem saudade. Quer jogar? Vou jogar. Meu Deus. Por que vocês voltaram? A gente só veio pra jogar. Amanhã, amanhã vai dar pra... É porque... Longa história, depois eu conto. Tá. Não, não. A gente vai dormir lá em casa e amanhã a gente vai ficar. Eu vou ter que falar inglês, é isso? É, é por isso que eu vim com o mundo, tá? Oi? É, filha. Cheguei. Eu vou ter que falar inglês? Não, é. O Diogo tá em português. O meu tá em inglês. Ah, então troca inglês. Tá, vou voltar pro português. Ah, não tá atualizando. Mas eu não consegui voltar agora. Options. Mas dá, dá pra voltar. Pera aí. Não consigo agora. Deixa eu ver. Vou fechar a sala, depois eu abro de novo. Felipe, eu vou jogar War. Tchau, gente. Até depois, outro dia. Vai ficar gravada essa live? Vai deixar gravada? Ah, eu vou querer muito ver. Tchau, tchau, gente. Tá. Como assim tu não consegue voltar onde é que tu tá? Consegui, consegui, consegui. Negri Celsius. Lenguas em português. Portas alternativas. O que é que é portas alternativas? Não. Aplicar. Voltar. Assim que é off. E aí? E aí, Daniel? Transmite esse jogo aí. Quero ver. Tá transmitindo já. Ah? Tá transmitindo já no canal do Fasmofobia. A gente tá jogando Fasmofobia. Sim, mas... Transmitindo aonde? No canal de T. É pelo YouTube. Como assim? Ah, no canal de... Pera, no canal de quem? Meu. Fasmofobia. Tá, tá. Tá aí, tá no... Eu vou... Tá, vai demorar atualizar, tá aí. Falta um ano de atualização. Vou deixar atualizando e jogar normal. Tá. Como assim jogar... Atualizar e jogar... Não, o VR. O VR dele tá desatualizado. Tá. Vou criar a sala de novo. Tá. Deixa eu apagar a luz aqui pra ficar na imersão. Então, eu vou sair daqui. Vou assistir só por lá pra... Ficar bugando, né? Pra o quê? Pra não ficar duplicado. É só... Mutar a gente? A gente vai mutar o microfone aqui. O quê? Não tô entendendo. Peraí. Eu vou ter que ir treinamento, Felipe? Ué, não precisa, mas... Se vocês quiserem. Mas o que é o treinamento? Ele ensina a jogar. Ah, eu vou dizer em treinamento. Quero ver. Corer nem sempre a mesma opção. Porra, tá que pariu. Faz treinamento então, Léo. Também. Ah, tá bugado o gráfico. Tá bugado. Tá bugado o gráfico. Ah... É por isso que eu não gosto do Windows. Eu dou alto e tab e o jogo fica na resolução normal. Aí eu... Ou eu escuto pelo YouTube, eu escuto por aqui, pô. Mas vai mutar aqui, cara. A gente vai mutar aqui. A gente muta aqui. Ah, tá. Nossa, que coisa estranha. Você tá vendo a live aí? Ah, vai não. Não. Tu tá vendo a live, Daniel? Tô. Ah, pra ti não aparece. Mas pra mim fica bugado a resolução. Ficou um negócio... Ah... É... Tchau. E aí... Nossa, ah, tá. Eu vi aqui, sanidade da equipe, e tem brain damage. Mas é o meu nome, hein? É, a gente começa a perder sanidade se o bicho se passa muito tempo, então. Vai desvogulho. O Daniel vai morrer de medo aqui. O Jô trava um pouco aqui pra mim. Cadê a televisão? Cadê a televisão? Vai. Tu já tá no treinamento? Tô. Cadê a televisão? Não, então. Tu tá dentro do teu furgão. Isso. A televisão, ela tá lá dentro da casa. Tu tem que pegar os itens ali na estante e levar, tu pega com o E. Ah, tá. Não dá pra você abaixar. Ah, tá. Dá, e no C. Caderno. Leva uma lanterna. A chave da porta tá ali também, volta. Embaixo da luminária. Aqui. A luminária tá com a chave da porta. Oh, meu. É isso aqui não pega, não. Só posso pegar três coisas aí. Como é que liga a lanterna? É T, se eu não me engano. Não. Como é que eu agacho? C. T não tá ligando a lanterna? Não, é botão direito. Botão direito, tá. Só pode pegar três coisas e aí tu... Se tu quiser trocar... Tu pode botar lá dentro das casas as coisas e ficar usando, entendeu? Mas tu tem que ir levando de três em três. Tá, mas como é que eu largo alguma coisa? Como é que o quê? Como é que eu largo alguma coisa? É no G. Tu põe na mão e aperta G. Deixa aberta essa porra aí. Não vou fechar não. Eu vou streamar. Eu vou botar teu stream lá na TV da sala. Essa vergonha. Tá tomando o cu. Só isso aqui. Acende a lanterna, Jefferson. Que agonia. Ai, só devia me dar o arrepio. a lanterna se eu fizer aqui ó eu não tô vendo nada lá se eu fizer isso eu vou ver uma coisa correio então é melhor não ver a coisa por aí aí segue a gente não pega a TV antes de passar próxima faz o que ele tá falando para tu fazer tá bem vindo o guia treinamento deixa ligado a lanterna cara não é que passa tem que pegar o controle controle tu passa para a próxima instrução tu clica neles... ah tá... shift por e agacha Pressione pra falar no local, lanterna, uso secundário, jogar itens, pegário, filariário, mas compre o jogo aí já. Pressione pra falar com todos. Alô, alô. Tem uma coisa caminhando aqui, porra. Pra falar no jogo. Tem uma coisa caminhando aqui. Mano, onde é que é a sala do fantasma? É na sala de Stark, tem que fazer as coisas que estão na sala de Stark. Tá bom, tem, Landera, deixa eu bater uma foto aqui com o celular. Não, acabou a bateria do celular. Qualquer coisa me pergunta. Eu troquei tudo já, os controles. Eu agacho no control. Nossa, 5 minutos, não, 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 sai fora, 5 minutos é muito pouco. Onde tu acha que tu pode ver o fantasma? Tá, mas como é que eu boto ela? Tu pega a câmera, segura na mão, e aí tu coloca ela com o F, mas tu pode girar ela com o botão esquerdo. Ou com o T. É uma lanterna? Nossa, peraí. Ai meu, para com esses barulhos aí. Então, vamos para o caminhão. Tá, eu vou instalar a câmera. Eu vou instalar a câmera e vou voltar para o caminhão correndo. Isso, a câmera está lá no furgão. Eu já peguei ela, né? Tem uma que é uma câmera fotográfica e uma que é CCTV, entendeu? Tem que botar CCTV. Tá, cadê o quarto do... Eu não lembro qual é qual. Ah, eu não vou ali embaixo não. Eu botei na sala, eu achei o fantasma na sala. Eu botei aqui nesse quarto aqui. Caramba, vocês podem pegar as coisas na van e jogar na mesa e ficar usando. Tá, peraí. Eu vou botar a câmera em qualquer lugar. É, onde tu acha que ele pode estar, entendeu? Ah, eu vou estar lá embaixo então. Ele está lá, com certeza. Por quê? Não vou deixar... Tipo, tu não viu uma luz acendendo e apagando? Os negócios caindo? Lá fora. Não, eu não vi nada. Teve um cômodo ali que tinha uma luz acendendo e apagando, que tu não viu. Ah. Aí gira a câmera antes de botar, para ela ficar apontada para a direção que tu quer. Como é que bota mesmo? A câmera no F. Ah, veio uma coisa a piscar. Ah, eu não sei. Não, é que eu ligue a porra da câmera. Acho que é o botão direito, né? Ficou com a luz verde. Eu mudei os botão, ficou melhor. Como é que eu troco agora? Tá, eu vou botar aqui nesse sofá aqui. Como assim trocar? Como é que eu troco a câmera no PC? Como é que gira a câmera? Ah, eu acho que você tem que segurar o botão esquerdo para girar. Para trocar a câmera no PC, tu clica no mouse. Aí para ativar a visão noturna, tu clica no teclado. Espera aí, vamos por partes. Ah. Ai meu Deus. Ah tá, eu vou botar nesse canto aqui. Agora gira para o lado que tu quer e depois aperta F. Ah, vou deixar assim. E eu vi um negócio sair daí. Aperta F. E por que fica verde assim? Então tá gravando. Então tá gravando. E agora? Isso. Aí tu volta lá para o furgão. E as coisas eu posso deixar. Tá, vou botar o furgão. Tem que deixar verde e botar e ir para o furgão olhar. Eu compro em qual cartão? Pô, tá caindo a salidade aí. No teu só dá para comprar no cartão brasileiro. Mas se tu quiser eu te mando como presente. Tu que sabe. Compra no brasileiro mesmo. Tá, e como é que eu... Tá, eu tô aqui no furgão. E agora? Clica no mouse para mudar a câmera. Tá. E só esperar? Dá uma olhada. Espera um pouco. Tu pode ir fazendo as outras coisas enquanto que tá grão. Falta em mim ou eu posso entrar no jogo de vocês? Eles tão fazendo treinamento. É em grupo? Eu tô feitinho pra fazer algo. Que eu já fiz. Ai, eu vou fazer o treinamento. Ai, 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 ai. A câmera que tu botou. É, voltei. Cadê o controle da TV? Botei fora. Não tô achando mais. Não, mas eu faço o treinamento com o Delis. O que? Mas eu faço o treinamento com o Delis. Não, no treinamento não dá. Treinamento é individual. Oh, meu Deus. Não tá pressionado aí. Pois é, então vai pro próximo. Próximo? Ou muda... Ou muda a câmera de lugar, entendeu? Ah, não. Não vou entrar amanhã naquela casa, não. Mano, como é que tu vai terminar o treinamento, Jorge? Eu vou ficar fora, não é cobertura. A gente tem que entrar de... Tem que fazer uma sala em grupo. Tá, pera aí, então. Vou voltar lá. Então eu volto a TV aqui, Dan. Você não quer terminar o treinamento, é isso? Eu quero. Então volta lá. A TV, tu perdeu o controle? Não, como é que eu volto o slide da TV? Ah, não sei. Por que, qual que tu perdeu? Tem alguma coisa ali dentro, Jefferson. Eu vou fazer o treinamento também. Onde tem, meu? Ah, eu vi um negócio, Felipe. Eu não vi nada. Vou compartilhar a minha tela, tá? Mas a gente tá vendo a de Jefferson. Mas você vai ter que me ajudar aqui, ó. Eu vou deixar essa por aqui, ó. Ei, meu Deus, bugou tudo aqui, tá vendo? Eu vou ali ajudar a Gabi. Mas aí, senão, a gente vai atrapalhar o jogo dele. Vou mudar o microfone e ajudar a Gabi, pra ela aprender. Pegar as minhas caricas básicas. Muta o teu microfone também, Gabi. Vamos mudar de canal rapidinho. Ó, o Espírito escreveu die, die, die no jornal. Porra, Espírito. Aperta a J, e aí... Léo. E aí, tu põe aqui uma das pistas que ele escreveu... E aí, ele escreveu em teu caderno. Você deu? Sim, sim, já fiz. Tá, eu vou ali ajudar a Gabi. Correto. Porra, Espírito. Porra, Espírito. Porra, Espírito, porra, Espírito. Aperta a J, e aí, tá, eu vou ali. Aperta a J, e aí, tá, eu vou ali. O que que tem aí? Fantasma cagão. Eu? Porra, tu fantasma aqui, baita cagão. Não, 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 não vou jogar isso aqui não, sai fora, nem morto. Sério? Não, 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 não. Como assim, cara? Não, 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 não. Ah não, 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 não. Ah não, Jefferson, encara aí, meu, respira fundo. Pensa que tu não vai estar sozinho quando estiver jogando. É, tenho o controle na mão, tô cansado eu. Filipe, não tô achando o fantasma, já botei a cama em 3 lugares diferentes. Eu botei a cama em 3 lugares diferentes e o bicho não apareceu não. Sim, pula pra próxima, então o teu fantasma não aparece na câmera. Sério? Ué, pode ser. Tá, agora sim. Pula pra próxima lá na televisão? É, isso. A moral é que tu vai botando essas coisas, mas tu não sabe se elas vão funcionar. Entendi. E tu tem que descobrir qual é o tipo de fantasma que tem na casa. Entendi. Tá, valeu ajudar a Gabi. Tá, valeu ajudar a Gabi. Tá, valeu. Tchau. Tchau, tchau. Ei, tchau, tchau. Tchau. Como é que eu pego? Tutorial muito mal feito Tem que fazer o tutorial antes de poder jogar? Ah, o Felipe falou pra gente fazer, mas não faz sentido nenhum esse tutorial Então, vamos lá, vamos lá E aí 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 Como é que bota alguma coisa mesmo? Bota o que? O jornal em cima da sala. Esse não é o journal, esse é um caderno em branco. O caderno em branco eu acho que é com F que tu põe. Tá, vou deixar esse aqui. Põe na sala, Jefton. Botei. Não, esse é o quarto, não é? Esse aqui é a sala. Ah não, é que tá com deleito, tava no porão quando fui. Nossa, não sei nem como eu fui lá. Deixa aí. E vai embora, vai pra próxima. Entendeu? Tu vai e deixa a câmera, deixa o journal, deixa tudo. E espera que aconteça alguma coisa, entendeu? Tá. Deixa eu pegar o... Ai, tem aqui. Tchau. Tchau. Tá, vou pegar o Spirit Box, o que é Spirit Box, é um radinho, onde você está? Sim, tu aperta V e fala com o rádio ligado. Ó, te dá para armar, tá aqui ó, tá aumentando, como é que eu pego os objetos? E. Quantos anos você tem? Eu monto teu microfone aqui. Ó Felipe, tá aumentando a... Quantos anos você tem? Sim. Esse aqui é o Rádio? Onde você está? Não. Quantos anos você tem? Onde você está? Quantos anos eu andava dentro? Onde você está? Tu ligou o rádio, Gabi? Onde você está? 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 Onde está? Acho que ele está interagindo quando você falasse. Onde você está? Onde você está? Olha, ele tá respondendo pela luz, entendeu? Então vocês podem marcar no Jornal, que ele reage com esse transmissor aí. Onde você está? Como é que marca mesmo no Jornal? Vai no J. Quantos anos você tem? Tem fumaça aqui, ó, tá aqui, tá aqui, apareceu. Fumaça é porque tá frio. É, então ele tá aqui. O bicho tá aqui, ele vai pegar. Quantos anos você tem? Ele já respondeu, ele acendeu as luzes, eu acho. Ele não vai, eu acho que eu não sei se ele vai responder direto. Põe no Jornal. Aperta J, aperta J e põe lá, ele responde a isso e a temperatura tá baixa porque tá frio. Tá. São duas pistas, então. Vou botar primeiro respontada no script box. Respontada. Respontada. Temperatura baixa. Onde você está? Onde você está? Evidência 4, eu não encontrei a evidência 4. Eu não encontrei a evidência 4. Gabriel, ele não acendeu a luz quando tu falou no spirit box. Eu tô encontrando o espírito box. É uma evidência. O que é o MF nível 5? MF é o... É o... É um detector que tem lá no... Vocês podem ir lá pegar. E aí tu ativa ele. E se for nível 5, tu põe aqui. MF nível 5, que é o nível de agressividade do fantasma. Pô, então esse espada era melhor fugir. Como que eu vejo o jornal? Jota. Não, o que ele escreveu. O que eu botei aqui. Ele tá... Ele tá com alguma coisa escrita? Não. Então ele não escreveu. Olha, apagou a luz, fantasma. Onde você está? Gabriela, ele já respondeu. Não precisa mais ficar falando. Tá, eu passo aqui agora. Botou no spirit box, na evidência? Aham. Tu tá vendo a tua respiração... Não. Eu tenho que explorar os outros no lugar da casa? Não, vai. Segue na TV ali. Vai pro próximo. Não tô vendo a minha respiração, não. Não era aqui que ia ficar mudo? Não, eles estão fazendo treinamento. É, dá pra bater foto também, que nem o Jefferson. Mas segue as dicas da TV, Jefferson. Vai na ordem. Acabou essas fotos. Acabou. Tá, vou lá pegar a luz. Olha, respiração. Tá caindo os quadros aqui, tudo no chão. Tudo caído no chão. Tem que seguir o guia da TV sempre. Esse aqui é o negócio UV? Ah, eu vou botar de volta. Ó, com o negócio UV, tu faz o seguinte. É, pega ele e onde caiu os negócios no chão, tu passa a luz UV, porque é onde ele derrubou. Aí tu pode achar alguma pista. A moral é que quando a gente jogar junto, cada um pode fazer uma coisa. Um cuida da câmera, outro cuida da... Cada um cuida de um equipamento, entendeu? É, eu vou cuidar da câmera, lá no furgão. Não, não. E o outro equipamento ali que tá é o EMF. Ah, deixa eu pegar, então. Vou deixar a câmera lá. Tô vendo o problema que eu senti a câmera. Qual é que é? Esse aqui? Esse porcaria aqui? Isso, vai passando em todos. Se tu acha alguma coisa. Aí tu liga o EMF, a luz dele tem que tá verde, pra ele tá ligado. E... Se ele ficar com o negócio vermelho... Ai meu Deus, eu escutei um barulho de porta. Ah, eu escutei um barulho de porta. Eu escutei um barulho de porta. Eu escutei um barulho de porta. Que que é isso? Não tem a impressão de que tava não é louco. Aí eu escutei barulho de porta. Mas o importante é, tipo, no modo treinamento não dá pra ganhar, né? O importante é você aprender as mecânicas. Entendi. É mais ou menos isso, entendeu? Aí dá pra comprar mais equipamentos conforme a gente vai fazendo as missões. A porta abriu. A porta abriu. Pois é. Vamos encerrar o modo treinamento e começar a partida. Calma aí, calma aí. A porta abriu. Ó. O que que aparece quando tem uma digital? Uma digitalzinha verde. Uma bolinha verde. Ai, 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 ai. Mamão verde ali. Jefferson, tu viu? Onde? Não. Na porta do armário. É que tu tá com muito delay. Eu vi, tipo, tu já deve ter passado muito tempo. Na porta do armário. Ele tá na luz, ele acendeu a luz aqui. Ele acendeu a luz. Na porta do armário. Tem um armário, tipo, de persiana no corredor de entrada da casa. Passa o... O V lá, que tu vai ver a mamão verde. Gente, cadê eu ter um computador disso aqui? Não, não tem. Deixa eu ver. Espera, fica esperando pro vídeo alcançar. Pra ver se tu tá no local correto. Caralho, ele abriu a porta do armário. É no corredor de entrada da casa. Tu tá no corredor de entrada da casa já? Sim. Tá, é o armário de parede. Não é a cômoda. Esse aqui? Não sei. Streama pelo Discord, tá com muito delay. Eu tô vendo muito atrasado. Tá, peraí. Olha lá, ele abriu o porta do armário. Desculpa, mas abriu o porta. Oi. Tá vendo? Tá, agora vai na porta do armário do corredor. Ah, tá. Aí, ó. Entendi. Aí eu ponho no teu journal. Tá, Léo. Tá, Léo. Volta aqui. Ai, não tô achando nada de digital. Porra nenhuma. Impressões digitais. Impressões digitais. Então, procura um fantasma que tenha spirit box, temperatura baixa, impressões digitais. Volta lá no texto e vê qual deles tem essas três características. Não, volta, vê os fantasmas. Entendi. Aí, ó. Raf, não sei o que. Vê qual deles tem essa. Tem o espírito. Como é que eu posiciono? Espírito não... É escrita fantasma. Ele não... Esse aí não tem escrita fantasma. Cara. Como é que tu posiciona? Posiciona? É? Só G? O quê? O quê? Não, é com... É tu gira, ela segurando o botão esquerdo e posiciona com F. Cara, não tem nada disso no tutorial, né? O que você pergunta? Pois é. Não faz uma apresentação digital, porra? Não. E o que é isso? Tem um objeto vermelho aqui. Eu tô apontando pra ele e ele tá vermelho. Ué? Ué? Apontando com o que? A lanterna é outra vez. E vai ter dois times aqui, ó, de evidente. Será? É que é... É times de quatro, né? O que é? Onde tá me chamando aqui? O quê? Oi? Não, demos um cachorro aqui, Felipe. Peraí. Vou voltar a assistir a tua transição. Peraí. Peraí. Passa devagar eles. Calma aí, deixa eu ver. Spirit Box, temperatura baixa e impressões digitais. Nenhum deles tem essas três? É. Rafa? Bom, isso daqui é... Ah, esse aqui. Rafa. Rafa. Ok. Agora põe ele lá no teu livro. E entra na tua van. Pegar as coisas? Ele escreveu no jornal. Can't run, can't run. Ó, então ele escreve no jornal. Gabriel, aí tu marca que ele escreve no jornal, que ele interagiu com o negócio. Deixa eu pegar o jornal só pra ver. Não, não tem nada. Não precisa pegar. Ai, que custo. E usa o... Como é que eu sei que ele interagiu com o objeto? Como assim? Com esse negócio aqui. Leitou a MF no caminhão. Segura ele na mão e liga. E aí se ele ficar vermelho... Agora tá, tá atividade da parada. Sim. Agora fecha a porta da van aí. Tem que ficar vermelho. Agora espera. Mas tem que acender a luzinha vermelha do troço? Ele tá verde. Tá, Gabriel? Bem-vindo. Eu tenho alguns trabalhos prontos. Agora a Alice aí. Ô, agora aqui ó. O seu fantasma era um banshee, mas eu tinha achado outra. Pois é. Era o que? O teu... Nossa, ele aí. Errou. O que é que tem que fazer isso aqui? De repente a temperatura baixa tava errada. Por quê? Sei lá. Não, tá na baixa a temperatura. Pois é. Vou ali ver com a Gabriela. O teu foi ok, Felipe? Fica aí e vê se fica vermelho. Mas lá não liga em nenhum. Ele tá. Lá não liga em nenhum. Não ficou vermelho ali. Ah, eu sabia que tinha que montar dentro do armário. Passou a luz de vermelho. Não. Ficou vermelho. Onde ficou? Aqui. Volta lá pra van. Pra van? Ficou vermelho? Aham. Da nova. Aí. Vai lá pra van e marca aquele... Pra que que eu tenho que ir pra van? Não posso marcar dentro da casa? Pode, mas você fica precisando de sanidade. Eu olho a tua sanidade. Spirit Box, Escrita Fantasma e MF Nível 5. Agora vai lá no livro e procura um fantasma que te tenha essas características. Volta, volta. Volta. Aqui, ó. Rony. MF Nível 5, Spirit Box, Escrita Fantasma. Não, não sabe? Tá, deixa eu ver. Aí põe o ane e fecha o porto da mão. É aquele ane, põe o ane. Por isso que tava bugada a tela. Sai, hein? Eu espero. Vou tentar ligar lá. Vai ali no quadro. Assombração. Pois é, eu não sei. Ó, gente, eu vou dormir. Já tô... Sério? Ô. Beleza. Ah, vocês são muito lentos, meu. Ah, eu tô crendo, meu. Tá, bora... Eu vou criar uma partida aqui. Eu vou criar uma partida aqui. Falou... Falou, até amanhã, cara. A verdade já falou aqui. Tá, eu vou criar uma sala. Eu posso sair do tutorial? Pode. Eu vou sair daqui também, galera. Beleza. Eu só não entendi. Lows. Falou... Eu só não entendi por que eu errei o demônio. Eu também nem entendi. Ó, a Gabi errou também. É que, tipo, no jogo normal vai ter mais de uma pessoa. Então, tu vai... Tu pega várias evidências. Cada um vai anotar três, entendeu? Entendi. Aí dá pra... Dá pra ver melhor quem é o fantasma. Tá. Eu vou passar a sala no... 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 Fasmofobia lá, não. Tá. Tá. Olha, o Welton entrou já. Como é que bota? É ali no quadro, vai entrar em uma sala privada. Quadro. Cadê? Tá. Jugar. Sala privada. Jornar. Adicionar? Juntar, essa é uma sala privada. Podemos digitar? Digita, tem que digitar. O S é Estados Unidos. Peraí. Mas como você digita? 5, 9, 6, 8, 8, 1. 5, 9, 6, 8, 8, 1. Isso. Deu. E o Jefferson? Peraí, eu não tô entendendo o Felipe aí. Peraí, eu vou abrir teu stream aqui. Tá. Tu entra numa sala sozinha. Põe ali sair. Meu Deus. Sair, eu não tô vendo. Sair do jogo, canto direito e inferior. É, vou sair... Volta ali. Jogar. Jogar. Troca ali o S A pra U S. Ok. E lá embaixo tem que juntar-se a uma sala privada. Aí tu digita 5, 9... 5, 9... 6, 8, 8, 1. 5, 9, 6, 8, 8, 1. Entrar. Isso. Peraí que a... Gabriela, vem... Agora todo mundo tem que botar pronto. Falta só a Gabriela. Opa. Opa. Agora a gente se muta no Discord, tá? Tá. Tá, tá. Tá me ouvindo? Sim. Fala aí. Eu acho que tá meio baixo. Tem que apertar a B. Você tá me ouvindo? Sim, sim. Sim, agora vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Tá. Quando eu chego perto. Isso, é. Você tá falando no rádio? Eu... É... É... É B, se eu não me engano. B. Tá, peraí. Então se eu falo pra fora, vocês continuam me ouvindo. Tá, peraí. O B fala no... Fala pra todo mundo, né? Eu tô falando no rádio ou fora? Fora. E o rádio? Como é que é o rádio? Esse é o rádio? Ué. Eu tô falando no rádio agora? Sim. Tá. Qual é o botão pro rádio? O B fala no rádio, então todo mundo ouve. B. B de bola. Tá. E o V fala... Fala pessoalmente. Tá. Alô, alô, alô. B fala pra geral. Alô. Tá. B fala no rádio, pra todo mundo ouve. Tá bom. E o V pesso... É... E o V fala... Caralho, vocês são gêmeos. Eu? Ah, tá. É tu e Gabi. Meu Deus, que esses personagens tudo bugados. É muito estranho. O PN parece que tá... Tá, vamo lá resolver. Tu é mulher. Tu é gêmea do Jefferson. Eu já tô com a sanidade mental baixa. Ah, não. Voltou. Eu tô com o Brain Damage. Tá, bora lá, pessoal. Bora lá. Vamo. O Fantasão só responde quem tá sorrindo. Ó, alguém pega o... Alguém pega o caderno aqui. Tá. É Daniel White. Aí, ó. Tem que ler o que tá nesse quadro aqui. Sim. Tá. Baixa esse braço aí, Felipe. Que não dá pra ver. Baixa o braço, Felipe. Não precisa botar lanterna no quadro. Gabi também. A Gabi tá com a lanterna no quadro. Tira a lanterna do quadro. É, só uma lanterna pra todo mundo. Mas... É que a gente tem que comprar os equipamentos. A gente é pobre. Cara, Gabi, tu tá atrapalhando a leitura dos outros. Recua. Eu acho que eu fiz merda. Oi. Só abriu a porta, só. Eu não sei se eu tô conseguindo correr direito. É assim mesmo. É lento mesmo. Eu vou ficar aqui na câmera, tá? Eu vou ficar. Ô. Vou cagar tudo. Não me deixa pra trás, não. Tem junto. Ó, aqui tá com a lanterna, não vai na frente aí. Não tô enxergando nada. A gente não tem 5 minutos pra conseguir um bagulho aqui. É. Já passou 3. Vamos logo, vamos logo. Eu tô indo. Me esperem, me esperem. Alguém tem a vela? Alguém tem a vela? Tá, ele só vai falar que ele tá sozinho. Ah, ele tem que ficar sozinho aí. Mas eu não quero ficar sozinho aqui. Quem que tá com a lanterna? A Gabriela tá com a lanterna. Tá, e aí eu não enxergo nada. Só tem a andar de cima, eu acho. E aí, Daniel? E aí, Daniel White? Eu vou botar a câmera em algum lugar. E aí, Daniel White? E aí, Daniel White? Vou botar a câmera. O que é que tu falou, Alton? Fala na rádio. Tá bom. Gabriel, me leva pra algum lugar e me deixa lá sozinho. Me leva pra algum lugar, Gabi, e me deixa lá. Eu vou tentar falar com ele. Ó, pra falar com ele não é no rádio, tá? Tem que falar no local. É, tem que falar no V, não. Tem que falar, tem que falar, olha pra trás. Me leva lá em cima. Ah, é aqui também. É a cozinha aqui. Tá, eu vou ficar aqui então. Ai, meu Deus. Deixa eu botar o caderno aqui. Onde você está? Não, vai, vai. Ele tem que ficar sozinho. Vai, vai pra um outro lugar. Eu vou tentar falar com ele. Tu saiu, Gabi? Gabi? Tu tem que apertar pra falar. Saiu? Não. Ela não está conseguindo abrir a porta. Ué. Alguém botou a câmera? Eu não. Quem é que está com a câmera? Quem é que pegou? Coloca a câmera em algum lado. Qual é o nome do bicho? Gabi, tu pegou vários equipamentos. E aí o resto do time não tem o que fazer. Como é o nome do bicho? Quando eu fui pegar já não tinha. Como é o nome do bicho? E pessoal, o bicho está ativo. O bicho está meio ativo agora. Sumiu, sumiu. Como é que o nome do bicho? Gabi, tu tem que apertar o botão pra falar. O Felipe, como é que o meu outro bicho? Daniel, tá. É Daniel White. Daniel White. Daniel White. Você está aí? Daniel White? Tá, tá. Continua falando que o bicho deu um oi aqui no sensor. Daniel White? Alô? Onde você está? Daniel White. Onde você está? Para ele responder, tu tem que falar com o V. Tu está usando o equipamento que ele... Tu está usando a radiozinha? Sim. Onde você está? Onde você está? Tá dando um detectado? Olha, ele deu uma aparecida agora. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Eu vi, eu vi. Ele está aqui, está aqui. Alguma luz apareceu quando você falou. Leva a câmera, leva a câmera lá para onde estou, Jefferson. Onde você está? Onde você está? Aumentou bastante agora. Daniel White. É, abaixou. É porque ela apareceu onde eu estou. A Gabriela apareceu onde eu estou e ele... Quando você falou que abaixou, ela apareceu aqui. Gabriel, bota a câmera aqui. Vou pegar no passo. Tá, agora abaixou para 20%. Tá. Gabi, quando tu sair, quando a Gabi sair, eu vou tentar conversar aqui e verifique se aumenta. Passa o rádio para o Jefferson, então, Gabi. Daniel White. Sim, joga para ele. Para ele conseguir falar. Isso, joga aqui no chão. Como a câmera, eu vou botar. Aqui no chão não, é. Põe ela virada para lá. Não, põe ela virada para lá. Põe ela virada para lá. Está em 50% a atividade. Ok. Pega aqui em cima. Pega aqui. Tocou o telefone. Tocou o telefone. O telefone está tocando. Tocou o telefone tocando. 50%. Ele está aqui na cozinha. Temperatura está fria. Está sendo fumaça da tua boca? Sim, sim. Quero fumaça da boca quando fala. Sim. Ah, vou botar no diário. Gabi, foca no telefone. Eu vou tentar interagir com o telefone. Está em 0%. O Jefferson e a Gabi estão com a sanidade baixa. É melhor eu e o Elton trocar com ele. Tá, beleza. Não sei se é uma boa ideia ou não. É, por que não? Não, deixa eu ir. Mas é que a gente tem que se revezar para você não ficar com a sanidade muito baixa. Tá. Não, eu vou apiar de menos. Entendeu? Tá. Ele está na cozinha, gente. Tu pegou a câmera, Gabi? Deixa as coisas aqui. Tu trouxe o caderno. Tu trouxe o caderno. Deixa a câmera lá. A câmera pode ir. Não, não. A câmera fotográfica de bater foto. O caderno está aqui, ó. Ah. Jogou no chão o caderno. E lá em cima na mesa vai ter a câmera fotográfica que bate foto. É, troca a lanterna aí pra gente. Troca a lanterna aí. É, troca a lanterna. Sim, é ali. Tu vai ficar aqui dentro esperando a sanidade? Pegue aí, Watton. Pega a lanterna. Tem mais algum equipamento com vocês? Não. Não tem nada. Agacha, Watton. Agacha no sininho e pega no E a lanterna. Mas eu não estou vendo a lanterna. Está no chão. Está no chão. Está na mão. A Gabi está com a lanterna na mão. Não, não, não. Eu estou, só que... Está na cozinha, tá, gente? Ô, é... Pegue a câmera depois lá em cima na mesa. A câmera não que filma, que bate foto. Tem que achar a vela e o incenso que eu não achei ainda. Está dizendo que... Onde está a vela e o incenso? Está na casa? A gente tem que procurar. Acho que sim. Bora, Jepito. Vamos procurar enquanto eles se procurarem lá. Tu não tem lanterna. A gente não dá pena escura. Esse trato aqui ilumina. É? Então tá, vamos ver. A câmera está mal funcionando. Tem que botar ela apontada para o telefone. Bateram todas as fotos da câmera já. Não dá mais para bater. Ah, eu bati enquanto a atividade estava alta. Tá, mas não dá mais para usar. Acabou o filme. Mas para... Não dá para verificar as fotos? Analisar? Como é que analisa as fotos? Tu não olhou as fotos? Não. Não olhei as fotos. Eu não sei olhar. Ah, está no diário. Tem uma interação. Isso, é. Vai no computador. Interação, ó. Tem uma foto na interação. Está na frente do ventilador. Fica dentro da câmera. Fica dentro da câmera. Isso. O computador. Cadê a câmera? Você... Você pode olhar as fotos com o diário. Eu já posicionei a câmera. Tu só vai lá no computador e aperta no mouse. Para mudar a câmera. Obis, fantasma é o quê? É uma bola que aparece na câmera. Tá, eu vou botar a evidência 1 como temperatura baixa. Já tem uma. A câmera está ligada, Elton. Não, a câmera está desligada, eu acho. Está ligada. Então não, Gabi. Ela está com a luz verde? A câmera está desligada agora. Tu pega ela, liga e depois posiciona. Tem que ligar ela na tua mão. Vai lá, Gabi. Vai lá. Ó, se vocês forem no diário, vai ter uma foto da interação que tem duas estrelas. Orbe, Orbe, eu estou vendo o Orbe. Eu estou vendo o Orbe. Tem uma bolinha na câmera, eu estou vendo o Orbe. Tem que ativar ele e ficar falando onde está você. Tem que testar o EMF nível 5 e a escrita. Porque tem dois fantasmas que já tem... A gente não tem o EMF aqui. Orbe e escrita. A gente não tem o EMF aqui. A gente... Ah, tá. Mas ali, ó. Está dizendo para a gente detectar a presença de fantasma com uma vela. A gente tinha que achar uma vela. Então, Gabriela, tu vai com o EMF, procura. E a gente procura uma vela. Vamos procurar uma vela, todo mundo. Tá, e no escuro? Tá, então me dá isso aí. Joga no chão. Eu vou lá sim. Eu vou ir assim mesmo. A rapela é até para o Elton. E pessoal, fica lá na linha da câmera que eu estou falando com o bicho aqui. Tá, beleza. Ninguém vai na cozinha. Fecha a porta também. Elton, fecha a porta. O que é isso? Tá, procura lá que alguém tem que ficar olhando a câmera. Vai, vai. Eu não tenho nada... Não, na real, ninguém mais precisa ficar olhando a câmera, a gente já viu Warp. Não precisa mais olhar. Cara, só para ver se eu vou morrer, bicho. Para me sentir um pouco mais seguro. Daniel, a gente está conseguindo. Não estou chegando nada. Eu também, não. Fudeu, 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 fudeu. Abre a porta. Socorro, 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 socorro. Eu não vou mais entrar lá não. Desfoda vocês aqui. Dá a lanterna, dá a lanterna, dá a lanterna. A lanterna. Caralho. Ele é magricero. Lanterna, joga a lanterna. Tá. Me saiu, me saiu. Me acorde. Ele é magricero, é meio cabeludo. Não quero mais não. Me acorde. Vamos ver se eu quero sair. Me acorde, eu quero sair. Me acorde. Tô aqui, tô aqui. Me acorde. Tô aqui. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Tá ali. Ele tá aqui, ele tá aqui, tá aqui. Vem aqui, Gabi, me segue. Tá trancado, tá trancado. Alguém vem aqui e abre a porta. Foi lá o outro. Gente, tá brincado. E agora? Eu tô aqui, mas... Fora você do telefone. Essa lanterna é UV, né, mas... A porta aqui, ó. Agacha. Agora levanta, não precisa andar agachado. Eu tô indo aí, pessoal. Tá trancada a porta. Abri, 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 abri. Eu tô tentando achar a porta. Achei, ué. Aqui, aqui, aqui. Vocês tão aqui, ué. Eu acho que ele é um espectro. Tem que achar a vela agora. Tem que achar a vela. Aqui, ah, não, peraí. Eu vou procurar a vela. Eu acho que é um espectro. Tirar foto de um espectro fraco como que eles apareçam até para... Mas a gente não pode mais tirar foto. Eu vou lá em cima procurar a vela. Qual era as as evidências? Temperatura baixa, arco fantasma e mF5. Mas eu não vi temperatura baixa. Eu vi. Na cozinha, na cozinha. Tá bom, então. Tá, agora a gente tem que achar a vela e o incenso. E um crucifixo também Como é que vai mostrar isso? Se nem todo mundo tem Nossa vida é de cheiro No quarto talvez tinha crucifixo Então vai lá no quarto e pega o crucifixo Quem é que tá com a lanterna? Eu, eu tô aqui em cima no sótão procurando uma vela Quem tá com a lanterna verde? Eu, mas não dá pra ver nada com a lanterna verde Vai pra frente, ali na sala Vem, vem Welton Tá indo Tá indo, tá indo Welton, Welton vem aqui Eu não sei, eu tô perdido, eu não consigo ver nada Aqui, bota a lanterna O que acontece? Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Não sei Eu não sei Eu não sei Quem é que tá com a sanidade baixa? Aqui, ó O que acontece se a nossa sanidade estiver muito baixa? Não sei Quem é que tá com a sanidade baixa? Aqui Eu não sei Eu tô com o catélico Eu... Ah meu Deus Fodeu tudo Fodeu tudo Socorro, socorro, socorro! Aqui em cima Gente, ele tá no solto, eu vou morrer Alô, alô, alô Abra a porta, abra a porta, socorro, socorro, abra a porta Gente abra a porta, abra a porta, abra a porta Não, não tava te ouvindo Meu Deus, que susto, Gabi Ah, Hétoras morreu, não foi? O Felipe morreu, eu acho. Gente. Gabri, fica junto comigo. Vamos aqui na cozinha. O Felipe aqui morto no chão. O Felipe aqui no chão. O Felipe aqui. Pegou, pegou. O Felipe tão mais fácil. Abra a porta. Não dá mais pra te ouvir. Não dá mais pra te ouvir. O Felipe morreu. Eu morei também. O jogo acabou? O jogo acabou? Foi no quarto Ele morreu Eu morri Tu morreu também? Eu morri também Fica aqui dentro Tu morreu como? Eu? Eu Felipe Felipe ta me ouvindo? A minha sanidade ta em 2% Alô Eu acho que a gente deveria simplesmente fechar o caminho Tô te ouvindo O bicho me torceu o pescoço Ixi Eu saio, eu saio, eu levantei da cadeira e saio correndo Eu não vi como ele me matou A vela, e a vela Ele vai me vazar Ele vai me vazar Bem-vindo Eu tenho alguns trabalhos prontos para você Cês ta é louco A gente ganhou uma graninha pelo menos Não, não, tava louco isso aqui Eu tava lá em cima no sótão Quando eu descia o bicho veio Caralho Ah, mas isso aí ia cagar Mora Qual tu saiu? Alô 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 Ué tu saiu? Jeff Tão me ouvindo? Tô Sim Ah, é que um cara tá dentro do outro Olha aqui ó, meu deus E aí o que a gente vai fazer? Ok? Ok, pode ir Tão me ouvindo? Tão me ouvindo? Tão me ouvindo? Tá meio bugando Tá, vamos tentar comprar a coisa É, então Tô sem escutar vocês não Nem falar Alô, alô A gente não tem dinheiro pra vocês Alô, alô, alô 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 Ah, eu comprei uma lanterna Eu compro o que mais? Cês não tão ouvindo, né? Tô, alô Não, mas aí eu perguntei uma outra coisa Compra Tão a gente não te ouviu Tá, eu posso Comprar coisa Eu posso comprar o crucifixo Tá, mas agora é outra missão Aquela lá sumiu Tá, mas Sim, mas aí tu vai ganhando Fazendo um ou outro objetivo Até tu ter dinheiro pra conseguir completar todos Gente, já veio Uma grana agora Entenderam? Peraí, já veio Eu comprei uma vela Um crucifixo Porque não tá aparecendo as coisas que eu adicionei ali nos equipamentos Ah, tá ali o crucifixo, esquece Eu não tô conseguindo adicionar a vela Não tá aparecendo aqui, pô, uma vela, um monte de quadro Ah, mas o crucifixo apareceu Ah, mas o crucifixo apareceu Isso, tem dois crucifixes Comprou uma coisa errada É É Era pra comprar um isqueiro pra acender a vela Ninguém bateu dinheiro? Talvez o Lucatel tenha Talvez o Lucatel tenha Ele saiu aí, eu acho que ele não comprou Eu vou no banheiro, quando ele chegar diz pra ele comprar um isqueiro Gente, voltei Gente, voltei Alô, voltei, voltei, desculpa aí Ô Jefferson, comprei um isqueiro Tá, vou comprar aqui É É... eu compro... aonde? Onde eu compro? Ah, tá, comprar Vem aqui no painel É Eu tenho 30, eu vou comp... Um isqueiro Tá, eu tenho 30 dólares Um isqueiro O que mais pra ligar? Acho que é só isso Peraí, incenso Incenso Inisqueiro e incenso Tá, só... Detalhe que talvez o próximo não vai precisar isso, né? Mas... Tudo bem É, mas... É Tá, eu comprei, não tem que dar ok Tá certo Beleza Aí tu tem que depois clicar em adicionar Aí tu vai adicionar pra lixa de equipamentos Ah, só uma coisa, acho que se der algum problema a gente perde os itens, né? Ou não, eles... Ou não, eles... Se a gente não der, vai ele pra volta do caminhão Não sei É porque a câmera de vídeo não tá mais aqui Tá, tá, e uma câmera de vídeo só isso Ah tá, pra mim tá E uma câmera de vídeo só isso E uma câmera fotográfica, é Tá, beleza Ah tá, tá, certo Acho que não dá merda Se ele não for dar merda não Ah, o legal é dar merda Tá, eu tô pronto Eu acho que vai ficar foda Espera a seguir Voltei, voltei Voltei É, já... Teve dinheiro pra comprar isqueiro? Sim Teve, teve Ele comprou incenso também Vai aqui Tá Mas é porque agora é outra missão Ah, aquela hora que falhou Eu tinha... Eu tinha só 30 Como é que o bicho te matou, Felipe? Não sei, eu saí correndo pra sala e não vi Eu larguei o fone de ouvido Tinha um monte de marca UV na tua perna Ué Vamos ter rápido né Ó, aqui ó, objetivo 2 Impeça que o fantasma Decaçaram com o crucifixo Se ele tiver vindo a gente tem o crucifixo A gente consegue impedir ele Ó, tem que usar uma vela Tira uma foto do fantasma Alguém pega a câmera e tira a foto do fantasma Alguém pega a câmera e tira a foto do fantasma Eu vou andar com o crucifixo Porque glória a Deus Alguém anda com a vela Não gastem as fotos É, não gastem as fotos Tá E... Outra coisa Vamos dividir os equipamentos Eu peguei uma laterna Quem é que vai pegar a vela? Ah... Quem tem o isqueiro tem que ficar com a vela Quem tem o isqueiro tem que ficar com a vela Quem tem o isqueiro tem que ficar com a vela Porque se a vela apagar A pessoa consegue acender de novo Quem é que tá com o isqueiro? Deve ter em algum lugar Aqui ó, aqui embaixo Aqui ó, o isqueiro tá aqui Fala gente, tá esperando o isqueiro Eu... Eu até vou fumar um cigarro agora Ah, tá com medo Deu, bora, bora Oi? Não Hoje morreu Eu larguei Quando eu vim Quando eu vim pra sala Hein? Alguém streama por o Carlos Porque eu streamo sem fome Eu tô streamando Eu tô streamando Ah, mas é que o YouTube tem delay Tá Deu, foi streamar então Pera aí Tô streamando Tô streamando Tô streamando Tô streamando Ah Tu tá ligado que o Carlos não ouviu Quem foi que ligou a TV, cara? A câmera tá ligada? Não tem Nada, eu acabei de começar Onde você está? 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 Eu não sei se a câmera tá ligada O cara tem que estar com a luz verde Meu Deus, que susto, cara, que susto O cara tem que estar com a luz verde O cara tem que estar com a luz verde Onde você está? Onde você está? Onde você está com a lanterna, Gabriel? Eu vou levar a câmera Vou bater uma foto Onde está? Ah, eu não vou bater foto Não vou gastar Olha, tem um negócio aqui no espelho Que estava dando um estralo Onde você está com a câmera Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Não, nenhuma foto pegou Vocês estavam tudo na frente Mas tem mais uma, tem mais uma foto Bota a câmera lá no quarto A câmera no quarto Onde você está? Larga o livro, larga o livro e a câmera ali Onde é que quem botou a câmera? Onde você está? Onde você está? Eu acho que eu escreviu o livro aqui em cima da cama E ele está no meio do dedo Onde você está? Onde você está? Na tela Rolinha Ordem Na fala Siga passando uma bolinha Não, na câmera Detectei o fantasma com uma vela Cadê? Aonde? Aonde? Aonde está? Ele apagou a vela Aonde ele está? Apagou Tem Tá frio Tá frio Tá frio Temperatura baixa Tu está onde, Felipe? Felipe? Felipe morreu Felipe morreu Felipe morreu, gente Fala Felipe Bora, bora Vamos sair Tu está onde? Por que que tu não responde? O que que tu está falando? Já sei Já sei Já sei Tá, mas aonde tu detectou ele? Felipe Felipe Fala, Jeff Por que que tu não responde, cara? Fala, fala Eu não estou escutando, cara Eu não estou escutando nada O que tu está falando Ah, tá Fala Onde tu encontrou ele? Na sala Cara, tu acha que tu está falando Sem apertar o botão Ah, é Foi mal Olha, faltam os três objetivos, tá? Só que... Só que... Agora ele vai ficar bem mais violento Ele vai matar a gente É o seu extra Todo mundo bota o... Bota as evidências M5 Óbvio, só faz a temperatura baixa Bota agora no jornal Para cumprir o objetivo Todo mundo põe E qual é o tipo do fantasma? Spectro Tá, então A gente tem dois crucifixos Joga um na sala E o outro no quarto Vou jogar o crucifixo Todo mundo põe Todo mundo põe Todo mundo põe as evidências No jornal Sim Eu põe Eu põe um crucifixo na sala Alguém põe um crucifixo no quarto Agora fica Ou na sala ou no quarto Tá frio, tá frio, gente Tá frio Ele vai aparecer Ei, Karen Ei, Karen Como é o nome dela? Na sala Na sala Mas é que tem dois crucifixos Onde você está? Onde você está? Onde você está, Karen Karen Alô Como é o seu nome? Quantos anos você tem? Onde você está no quarto? Como é o seu nome? Onde você está? Onde você está? Onde você está? Onde você está? As coisas em cima da mesa Eu peguei uma caneca e um boné É, tinha isso Não tem mais Onde você está? Onde você está? Tá, ele está em cinquenta por cento Quinta por cento Eu estou vendo o ar Eu estou vendo uma fumaça aqui É a voz É a... O... A temperatura da... É a voz O ar da temperatura baixa Tá, tem zero por cento de atividade Zero por cento de atividade Onde você está? E agora? Zero por cento ainda Tá, eu vou tentar comunicar com ele aqui no quarto Onde você está? O que significa ficar com as coisas dele na mão, os objetos? Quantos anos você tem? Fumaça aqui, fumaça aqui, ó Fumaça aqui, fumaça aqui, ó Zero por cento, zero por cento Fumaça, eu sou feliz Lembre que o nome é Karen, fica em casa Está frio Quantos anos você tem? Karen Thompson Dez por cento, dez por cento Onde você está? Dez por cento, dez por cento Dez por cento, dez por cento Onde você está? Fica um grudado no... No... É aqui na sala 0% Onde você está? Quem está com 0%? Vê quantas foram aí Vê quantas foram Quanto? Onde você está? É 90% 90% Não está Não está Ainda não Onde você está? Eu estou falando da porcentagem de atividade Está 90%? Está 0% 0% Tá Onde você está? Está parecendo nada detectado Aqui no sensor O objetivo 1 ainda não foi Não é aquele fantasma Onde você está? Descubra com que tipo de fantasma estamos lidando Onde você está? Onde você está? Onde você está? Onde você tem? Cadê a câmera? Para tirar uma foto do cantar Está aqui comigo Está aqui comigo Só tem mais uma foto Pega aqui Pega aqui É quando o M5 apitou A pessoa tira foto Opa, 50% de atividade Opa, 50% de atividade O crucifixo está na mesa Onde você está? Nada Nada detectado A Bela apagou sozinha Não, a Gabi está no caminhão Onde você está? Opa, 0% Baixou Foi, foi Então vamos deixar alguém sozinho aqui Para o crucifixo Onde você está? Alguém que... Alguém que... Não, esse aqui... Esse aqui não quer dizer A gente pode ficar em conjunto Felipe O que? O que? O que? O que? Presta atenção Para aí Ah Esse aqui não quer dizer Pode ficar junto nesse aqui Não, mas é que as vezes ele só ataca sozinho Ele está demorando Espera aí O que? O que? Fica aí, fica aí, fica aí Eu vou tentar ver aqui uma coisa Onde você está? Não, não, não Está aumentando Está aumentando Onde você está? Está em 60% Onde você está? Está por volta de 80% Ah, então é lá embaixo É lá embaixo É lá embaixo O Felipe, vamos descer aqui embaixo Felipe, me acompanha Tu quer levar o crucifixo? Tu está com outro crucifixo? Não, não estou Ele está no quarto Está no quarto, em cima da cama Pega lá Eu não consigo pegar, estou cheio Joga alguma coisa na mesa Joga alguma coisa na mesa Quem que está no caminhão? Espera, talvez ele esteja no quarto Ou a porta A porta Aparece responder apenas a pessoas que estão sozinhas Olha isso Você pode usar um telefone na mala E obter alguma tirada para a mão Está escrito no cara Outra para chamar a rodinha E depois Tá gente, eu não vou não Alguém vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Eu não vou não Vai me dar aqui o crucifixo da bola Você está muito pronto Gente, e outra coisa Não dá para se comunicar com ele Alô, 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 alô Alô Não dá para se comunicar com ele sem o rádio, tá? Tem que só se comunicar com o rádio Não, vai Não, vai O que? É só com o rádio que se comunica Ah, com o rádio, ah Vai, o Elton Vai, o Elton Vai, o Elton Oi, Gabi E eu e o Jefferson ficamos furgão Porque a gente está com a dentro de sanidade mais baixa Não, em locais diferentes da casa Aqui, ó Pega a câmera aqui Cadê o rádio? Cadê o rádio? Cadê o rádio? Aqui, ó Alguém fica chamar o Charles Cadê o rádio? Aqui, ó Cadê o rádio? Aqui no chão Eu vou jogar a câmera para bater foto, ó Tem que bater mais uma foto Quem que consegue pegar? Alô Alô, alô, alô Alô Ai, que medo Alô Responde o Jefferson, aí Tô ouvindo, tô ouvindo Aqui, ó Pega a câmera Só tem mais uma foto Tu não pegou a câmera Aí Eu acho que é porque Eu estou fazendo dois stream Aí acho que está caindo a conexão Não sei Então quando você falou que estava aumentando Eu estava entrando lá embaixo no... No porão Quem que apagou a luz, Gabi? Qual o stream aí o Carlos está assistindo? Sai da sala Vai para o quarto ali, o Elton Por favor, porque eu preciso ficar sozinha para ela aparecer Eu preciso tirar uma foto Ok... Então... ... Para aqui Pô, to meio longe Apareceu, apareceu aqui, apareceu aqui Faz de novo Gabi, faz de novo Gabi Meu Deus, eu me coloquei todinho, eu errei a foto Foi bem aqui pessoal, bem aqui ó Bem aqui onde eu estou apontando A atividade aumentou, agora ela caiu Bem como tu falou, ela estava nos Oitenta, sessenta É que ela apareceu aqui na frente, bem aqui ó Não, foi no corredor, bem aqui nesse corredor Vira a câmera pro corredor então Eu estou com a sendera mais baixa de todos Sim, ficou muito tempo lá Vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale 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 caiu a atividade de novo onde é que tu tava antes que tava super alto gente só presta atenção numa coisa algumas missões apenas concluem quando sair entenderam sim mas essa de parar o o ataque acho que essa de parar o ataque já foi subiu subiu caiu e só dá para falar com o rádio né não dá para se comunicar internamente cara eu acho que tem que ficar na mão crucifixo quando o bicho aparecer tem que mostrar para ele não é para jogar no chão então joga o rádio no chão a tv não liga mais gente olha só só dá para se comunicar com ele com o rádio e quando ele aparece tem que mostrar o crucifixo não é para deixar no chão então joga o rádio no chão que ele segue funcionando não tem que usar o horário para se comunicar cara tu não pode deixar no chão entendeu entendeu tem que ativar ele tem que estar com ele na mão e acho que outra pessoa tem que aparecer e concluir se comunicar sem pedir o ataque essa é o objetivo eu acho que essa é o objetivo eu acho acho que a gente tem que ser ágil e tipo não joguei o rádio no chão Arradio no chão Um vai de cobaia de de, de Beight Mas o O Jepson mas jogar o rádio no chão funciona Se tu jogar ele ligado Não mas tu tem que.. tu tem que ficar com o rádio Não sei Porque toda vez ele se desliga Funciona, funciona Então tá Funciona, se tu jogar ele ligado e tá lá perto ele não Tá beleza Diminuiu a atividade É, lembre do nome, tenta chamar pelo nome, acho. Karen Thompson. Gabriel, tu tá apertando o V? A Gabi já tá fazendo o Jefferson. É que ela tá usando a comunicação local aí, não dá pra... Ó, tem uma bolinha aí, tem uma bolinha. Eu acho que ela tá na sala, cara. Ó, tem um... Não. Tem uma esfera, um orb do lado da cabeça do Elton. Tem um grandão, ó. Nossa, né, tá grande. Cuidado. Olha pra parede ali. No lado esquerdo dos livros. Agora, agora vai aumentar. Lá vai ser de livro. Chama pelo nome. Tá aumentando, tá aumentando. Ué, mas tá aumentando. Ó, tá aumentando, tá aumentando. Vai, não para, não para. Caiu, 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 caiu. Passa, Rechata. Onde tu tava, um pouquinho lá em sala, tava super alto. Acho que tá muito frenético. Acho que tá muito frenético. Ainda não. Ainda não. Sumiu, sumiu. Pergunta quantos anos ela tem. Pergunta quantos anos ela tem. Mulher sempre se irrita quando pergunta a idade. Sai da casa, Welton. Deixa a Gabi totalmente... Ei, Felipe, ela apareceu quando eu tava aqui. Boa, e Gabi tava ali. É, vamos para a próxima. Não, gente. A gente pode ir. Vamos ganhar o dinheiro já, dado de um outro e um dos objetivos. Que daí a gente vem com mais equipamento. Aqui, ó, aqui, ó, tá aparecendo, tá aparecendo. Karen Thompson, Karen Thompson, Karen Thompson. Deixa ela totalmente isolada. Fica aí, fica aí na sala. Vem com o crucifixo, vem. Mas cadê o crucifixo? Porque nem espreita alguém. Porque nem espreita e arrebenta. Aqui, 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 aqui. Ah, ela apareceu na câmera, Karen. A Karen apareceu na câmera. Vem, 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 vem. Agora vem com o crucifixo. Crucifixo. Deixa o crucifixo e vaza. É, não pode ter duas pessoas aí. Tá, então deixa o crucifixo. Ah, eu tô com o acelerado de baixo. Nossa, a atividade tá super alta. A atividade tá super alta. Aqui, ó, aqui, ó. Crucifixo, vem com o crucifixo. Crucifixo, crucifixo. Sai, diabo. Aqui, ó, aqui, ó. Basta. Basta. Tá muito alta. O jeito que a gente faz. Pode. A câmera. Ah, saiu, caiu. Não vou plantar. Por que que tem que ter isso, cara? Por que que tem que ter isso? Tem, qual foi? É que eu acho que se ficar com o crucifixo na mão, ela aparece, de repente, tem que trocar na hora que ela aparecer. Cara, então, opção. Aqui, ó. Tá caindo a atividade. Aumentou, aumentou, tá vermelho. Vermelho, 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 vermelho. Tudo vermelho. Cara, então, opção. Diminuiu, diminuiu, diminuiu. Duas pessoas não dá. Diminuiu. Quando juntou vocês, se bem-cote. Tá. Tem que ficar alguém sozinho, sem o crucifixo na mão. E aí, na hora que for a ser atacado, o gírio, ele põe... Daqui o crucifixo pra mim. A Gabriela tá com a sinidade baixa, passa pra alguém, hein, Gabriela. Não temos que entrar e o Lucateli e a Gabi entram. Ficam no furgão. Daqui o... Quem que vai entrar? Quem que vai entrar? Tá no chão, o crucifixo. Atrás de você, Felipe. Bora, eu vou entrar sozinho, então. Fiquei. Ah, mas eu não tenho horadinha. Tá lá, o horário tá lá, o horário tá lá. Pode usar... A gente tá no chão, a gente tá no chão, é só... Espere só um pouco, Felipe. A gente tá no vento, não. Peraí, gente, peraí, peraí. Deixa eu entrar aqui pra colocar uma coisa. Ó, joguei o negócio no chão. Entra ali. E chama pelo nome de cara então, sim. Oitenta por cento. Oitenta por cento. Oitenta por cento. Se atenta. Cagando. Oitenta por cento. Cinquenta. Se atenta. Ela vai te pegar, Felipe. Se a gente tá perto. Não vai dar sim. O Felipe tá com o cuspixo. O que é que você quer, Cari Thompson? O que é que você quer? Antigos espíritos do mal, Cari Thompson. Cari Thompson. Cari Thompson. Cari Thompson. Cari Thompson. Cari Thompson. Olha, tá aparecendo. Cari Thompson. Cari Thompson. Sai daqui, sai daqui. Me deixa sozinho. Cari Thompson. Cari Thompson. Me deixa sozinho, me deixa sozinho. Cari Thompson. Felipe, fala mais devagar. Fala mais devagar, Felipe. Sai daí. Cari Thompson. Cari Thompson. Cari Thompson. Cari Thompson. Tá chegando a gente fazendo isso, tudo. Tudo, tudo. Ah, por favor. Ah, é só. Ah, é só. Ah, é só. Aumentou! 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 Felipe te prepara ai! Caralho! Da Insem! Da Insem! Ela apareceu! Felipe! Usa o... Da Insem! Fechou! 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 Tô indo! Aumentou! Caralho! Caralho! Met! Gente! Eu não consegui impedir não! Ele morreu! Eu não consegui impedir! Só o que que tu nos abraçou? Aumentou! Aumentou! Olha aqui no chão o bicho morto! Volta! 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 Não foge não! Aaaaah! Aaaaah! O gato tá ingredindo! Ah não! Sai fora! Não vou ali não! Eu vi! Eu vi! Eu vi o bicho matando o Felipe! Eu vi! Eu vi! Eu vi o bicho matando o Felipe! Eu tava com o crucifixo! Eu tava com o crucifixo! O Sanamoma não fez nada! Pois é! Quando o fantasma tenta se manifestar já tem que ter um crucifixo ali! Entendeu? Eu acho que esse objetivo só é concluído dessa forma! Ele é um objetivo um pouco difícil de concluir porque é um pouco ambíguo como tu realmente consegue completar ele! Mas eu acredito que é dessa forma! O crucifixo já tem que estar ativo! No lugar que ele dá spawn! Entende? Entendi! Cara! Que cagasse que eu tomei! Ela tirou o crucifixo da minha mão! Tu viu o fantasma? Eu não! Eu fechei o olho! Eu vi o bicho quebrando o pescoço do Felipe! Eu tô vendo pelo look até! Deu pra ver! O Alton não vai me jogar não! Não tô de boa! Entra aí! Então! Eu sou profissional! Porque eu tenho anos de Ouija! Enfim! Já levei com várias manifestações! Então fiquem bem tranquilos! Eu tive uma ideia! A gente pode mutar todo mundo aqui! Em vez de se mutar a gente muta todo mundo! E aí o Alton vai conseguir ouvir a gente pelo Discord! Entenderam? Não! Não entendi! Tu muta todo mundo! Menos o Alton! Ué! Não entendi! Tu tira o som de todo mundo no Discord! Menos o Alton! Não entendi ainda! Nós mutamos uns aos outros! Menos o Alton! E a gente estiver conversando entre nós no jogo! Porque daí tu vai ouvir a gente conversando! Mas a gente não vai ouvir duplo! Não! Tô de boa! Tu vai sair? Ah tá! Ah eu não vou jogar mais muito não! Sai fora! Olha só isso aqui! Boa noite! Vou assistir ali os cintos carinhosos para tentar dormir! É isso aqui! Falou pessoal! Boa noite! Boa noite! Falou! Boa noite! Boa sauna! Boa noite! 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 Será que dá pra trocar o avatar, né? Tá, peraí, tá, peraí que eu tô... Como é que faz? Clica em avatar. Tá, tá. A gente tem muito pouco equipamento, galera. Vocês são muito... Vamos se mutar no Discord. Tá, tá. Tá, só um instante. Já a questão tá aí. Tô. Tá, eu adicionei uns itens aqui no nosso inventário. Adicionei uma lanterna forte. Adicionei uma lanterna. E adicionei isqueiro, incenso. Adicionei dois termômetros. E... Tô pronto. O Jefferson tá aí? Tô, tô. Peraí, peraí, peraí. Você tá me ouvindo? Alô, alô. Desculpa, gente. Voltei, voltei. Jefferson? Tô aqui, tô aqui. Tá me ouvindo? Jefferson Lucatelli. Tô aqui. Jefferson Lucatelli. Tô aqui, tô aqui. Ah, tô. Tô tentando invocar. Alô, alô. Ah, tá. Beleza. É... Pode parar de esquemar o Discord, Jefferson. Tá, vou... Pra tu não ficar lagado. Tá, vou parar, vou parar. Não, não tá lagado, não. Aqui não tá dando pra dar... Ah, não, é porque eu não botei o... A gente tem muita câmera de vídeo. A gente tem seis câmeras de vídeo. Enfim. Vamos lá. Tá pronto. Falta o Jefferson. Peraí. Eu tenho que comprar alguma coisa? Acho que não. Acho que a gente tá bem de equipamento. Tá. O Carlo é rico. Tu joga muito tempo nesse jogo? Tu joga muito tempo nesse jogo? Como é o nome dele? Não tem objetivos, gente. Alô, 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 gente. Alô. Estamos vindo? Alô. Sim. É, o Carlo não conectou. É o Carlo? Tá. Acho que vai aparecer quando ele conectar. Não tem. É, pode ser. O Z tem não aparecendo. Uau, cadê ele? Cadê ele? Acho que ele caiu. Tô achando que ele caiu mesmo. Acho que ele caiu. Agora sim. Olha só. O tipo de fantasma que estamos ligando Tirar uma foto Tá, então olha só Quem pegar a câmera fotográfica não fica caçando todas as fotos A gente tem que usar as fotos só quando a gente tiver o fantasma Fazer que o fantasma queime sobre o sal Esse a gente não vai conseguir fazer porque a gente não comprou sal Utilize o sensor de movimento para detectar o fantasma Tá, beleza, podemos tentar fazer também Tá, eu vou pegar um termômetro Uma lanterna E um EMF Eu tô com o termômetro Não, não tô com o termômetro Eu tô com a lanterna e o caderno Tá, eu peguei o V E a câmera de filmagem Tá, beleza Eu vou pegar o... E a câmera de foto Não, eu sou muito ruim com a câmera de foto Eu sou muito ruim com a câmera de foto Eu vou tentar usar o termômetro Tá, eu peguei a chave Podemos ir Eu... Eu vou tentar usar o termômetro e o... Quem tá com a câmera? Quem tá com a câmera? Eu Eu vou tentar usar o termômetro Eu vou tentar usar o termômetro e o EMF para descobrir onde está a localização do fantasma O que é esse troço branco? Como é seu nome? É Carlos? É Carlos Carlos Carlos, tá Tá, por enquanto não tem nada de... nenhuma variação de temperatura O que é isso? Tive uma variação aqui Muito pequena Uso o rádio Tem nome o bicho? Acho que tem! Eu esqueci. Eu vou lá ver, eu vou lá ver. O carro não morreu? O carro não usa o rádio, é o carro. O carro não caiu, eu acho. Ele sumiu com a rádio dele. Ele foi perto do chão. Vixe. Christopher Harris. Nome do bicho. Gente, vocês estão aí morrendo todo mundo já. Não, estamos aqui. Não, estamos aqui, mas o carro não caiu. O carro caiu, eu acho. As coisas aí estão pelo chão ali, olha. Christopher Harris. Você está com o rádio, não te afirmo? Estou. Aqui, aqui, achei. Onde? No sota. Vem aqui no sota. É. Sobre a escada. Onde? Vem aqui nesse quarto. Eu vou botar a câmera aqui. Eu vou botar a câmera... Aqui nesse canto aqui. Faça claro aqui para mim por favor. Alô? Alô, vocês estão me ouvindo? A temperatura está em 6 graus aqui. Gente, vocês estão me ouvindo? Alô? Alô? Oi, fala. Vem aqui, vem aqui. Felipe, faça claro aqui para mim. Claro, claridade. Aí, vou botar a câmera aqui. Tá ligado? Tá ligado a câmera? Tá, tá ligado. Você está no chão? Sim. Vou pegar. Injecta-te. Christopher Harris? Alô, o que é meu? Christopher Harris, onde você está? Christopher Harris? O Carlos morreu desconectando, diga-me. Lá embaixo. Eu não estou vendo as coisas dele. Olha, o Carlos está reconectando. Tu consegue voltar? O Carlos morreu. Ué, voltou todo mundo? É Eu só fui ajustar a câmera Oi? Eu só vim ajustar a câmera Ah tá Eu hein, vocês ficaram com medo? Eu ia vir pra achar as coisas do carro no chão Sim, tá aqui, Renan Onde está? Onde está? Cadê vocês, gente? Não tá aparecendo a minha tela, as coisas Não tá aparecendo a minha tela, as coisas Vou atrás, vou atrás É, tem que ir lá em cima No carro eu vou ver, só vou dar mais uma checada para a gente ter certeza aqui. Aqui no outro, Gabi. Christopher Harris. Christopher Harris. Onde você está? Aqui no corredor da cozinha, porque eu estava de nove, mas aí em cima é de seis. Christopher Harris. Christopher Harris. Onde você está? Christopher Harris. Nada detectado. Não tem nada, não tem nada detectado. O livro, como é que está? O livro não tem. Escreveu? Ele escreveu no livro. O que que ele escreveu? Tá, então. Lá no quarto, né? Temperatura baixa e escrita fantasma. Falta mais alguma coisa só. Tá, temperatura baixa. Tem que tentar o MF5. Por enquanto não tem nada, eu estou tentando aqui. Não tem nada, mas. Não tem nada. Não tem nada. Christopher Harris. O que é? O que é? O que é o que é? Onde você está? Christopher Harris, onde você está? Tá, então escrito é fantasma, temperatura baixa, a gente precisa de mais um evento. Essa porta acabou de abrir. Eu abri, eu abri, eu abri ela. Alguém entra sozinho no quarto para ver se aparece o homem. Eu não vou não, eu não vou não. Vai Gabi, não tem lanterna. Peraí, peraí, peraí. Só para aumentar a atividade. Aqui ó, eu vou fazer isso aqui ó, Gabi. Eu vou deixar aqui no chão. Entra sozinho. Não precisa pegar não, não precisa pegar, tá? É só para você começar a pitar, pode deixar no chão mesmo. Ué, cadê? Está desligado. Tá, dá pra... Meu Deus. Vocês viram isso? Gabi? Gabi? Tu viu ele onde? Um barulho, muito forte, um grito. Vira a câmera para onde ele pode estar. No meio, foi no meio. Eu estou fugindo, sai fora. Não vou mais ficar aí não. A mulher foi só fugir hoje. Ele gritou. É interação. Foi interação sonora. Eu sou parecido de reiniciar a missão com o Carlos junto. O que vocês acham? Não, não. Ele voltou ali no Discord. Ah, tá. Parece que ele voltou, ele está esperando. Tá, beleza. Vamos então. Ah... Bem-vindo de volta. Eu tenho alguns trabalhos prontos para você. Bem-vindo de volta. Eu tenho alguns trabalhos prontos para você. Uma dificuldade maior. A gente não conseguiu ganhar nenhuma ainda. Ah, tá bom. Desculpa. Quanto tempo você joga esse jogo? Alô, alô. Alô, alô. Alô, alô. 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 O que que tu tava falando, Jobs? Alô, teste 1, 2, alô. O que que tu tava falando? Quanto tempo o Carlos joga esse jogo? Que uso. Ô, Carlos, volta no Discord. Volta no Discord. Eu joguei um ano atrás, quando o jogo tava tipo em Early Access. E depois eu nunca mais joguei. Então, teve muito update. E... E... Coisa nova no jogo. Então, eu não tô muito atualizado. Mas eu lembro um pouco das mecânicas básicas, assim. yle Williams. Apenas no Discord de dois amigos. Ó, obter uma média de insanidade abaixo de 25%. Tá, eu peguei termômetro e spirit box Tá, a média de sanidade é de abaixo de 25% Então todo mundo tem que ficar muito tempo no escuro Pra gente cagar com a nossa sanidade o mais rápido possível Purifique a área Usando um incenso é difícil Porque eu não comprei incenso Então a gente veio pra cá sem incenso Então o objetivo 3 é impossível Tá, a gente tem um curso fixo Alguém pegou um Eu tô com termômetro, lanterna e spirit box E o rádio Eu tô com a câmera de filmagem e o UV Eu tô com o rádio, lanterna e o NF Tá, então na... Tá, então na melhor das... Eu acho que é o MF, é aquele controle de MF A gente só tem que descobrir quem é, porque o resto não dá pra fazer, né? Descobrir quem é e ficar com a sanidade abaixo de 25% Nossa, é incenso, é incenso, é incenso, é incenso, é incenso O baseado é incenso Só que eu não tenho isqueiro Quem tá com isqueiro? Tem isqueiro, tem isqueiro Não tem, a gente não carregou Quem que tem isqueiro? Tá, peraí Pra gente fazer o esquema de isqueiro, primeiro a gente tem que achar o lugar onde o fantasma Não tem isqueiro, não tem isqueiro Mas tinha isqueiro na outra partida Mas é que eu morri a gente pode ter perdido Não, a gente não tem que carregá, não tem que adicionar ao jogo É, tem que adicionar ao jogo É, tem que adicionar ao jogo Faltou isqueiro então Então a gente só pode cumprir o 1 e o 2 Isso, isso, ah, exato, exato A gente só pode cumprir o 1 e o 2 Falem pela rádio agora Falou, alou Alguém tem EMF, eu estou atornando com ele Fala pela rádio, com a rádio Onde está você, Helen? Helen Onde está você, Helen? Helen Rocha O nome do briefing da partida Eu não sei o nome da entidade Helen o que? Helen alguma coisa, não lembro Helen, onde você está? Helen, onde você está? Helen, onde você está? Helen, onde você Está? Helen, com um turn... Você tem que falar pelo V, não pelo B, Carlos, e só funciona se eu tiver um com o rádio junto, ou ligado no chão em algum lugar Quem tá com o rádio? Eu tô com um termômetro aqui Henning, Henning, onde você está? Alguém mais tá com o termômetro? Não Porque um bom reconhecimento no início é o termômetro Eu tô com o termômetro Tá, tenta chamar a temperatura baixa Tô procurando já Tempratura alta não, né? Ai, deixa eu ver disso abaixo Henning Henning, onde você está? Quem tá com o rádio? Eu É o Ellen Williams, onde você está? É o Ellen Williams ou o Thompson? É a Ellen Williams É a Ellen Williams Ellen Williams, onde você está? É a Ellen Williams Ellen Williams, onde você está? Por que sou a sua escravidora na casa? A Ellen Williams está falando pelo rádio Aí, aí sim Achei, achei No porão? Não, não, no segundo andar Eu vi o Felipe No segundo andar Eu tô achando de pressura Sete graus de temperatura Qual é a porta? Eu vou ficar na porta pra vocês verem Aqui, aqui, eu tô aqui Eu vou botar a câmera aqui Não, não, pera, pera É que baixou, mas não ficou Tipo, constante Baixou pra sete, mas subiu Deixa eu dar mais uma pro cara Aqui, aqui, aqui No quarto das crianças Eu fui nos quartos das crianças e a temperatura baixou Aqui, achando É aqui É, é aqui mesmo É aqui, a temperatura é muito baixa Já instalaram o Spirit Box Hello, Williams Onde você está? Tá, ó, olha só Ela só ataca quem tá sozinha Vamos instalar os equipamentos Instalem a câmera em algum lugar que tenha Tá, eu tô com a câmera no quarto Eu botei aqui, ó Peraí Ah, eu não quero mais ficar A última vez foi horrível Eu também não vou ficar, não Eu não vou ficar, não Eu já fiquei primeiro É, mas o Carlo agora É Tá, eu fico Eu botei Eu gosto, eu gosto Tu botou a câmera aqui Tu tudo com a câmera de lugar, Carlo? Tá, vou sair Tu quer a câmera pra bater foto também ou não? Ah, peraí, pode jogar ela ali no chão Pode jogar ela ali no chão Eu vou começar a furtar as coisas da casa A gente ganha dinheiro furtando a casa, Carlo? Não, que eu saiba Eu vou levar pro furgão, vai, que ganha Eu vou jogar na cara do bicho Uma xícara, uma xícara na cara dele Não é fim, não é fim Não é fim, não é fim Não é fim Ela não foi do que me ensinou É só, usa o rádio pra se comunicar no jogo, Carlos Tu tá desmutado É B A posição que tu havia acabado de colocar tava boa, Carlos Ah, tá, tá bom, tá bom Aí, tá bom É, tá mais ou menos, tá mais ou menos, mas tá bom É que ficou uma madeira na frente Da escada Aí tá, tá, tá legal, aí tá legal Pode deixar assim Aí, perfeito Tem que falar com o V Gabi, deixa o rádio no chão Gabi, deixa o rádio no chão aí Gente, a atividade foi pra 100% agora há pouco, hein Caiu pra zero Zero por cento ainda Tenta chamar o nome dela O carro Eu tô roubando as praças da casa Fica um pouco distante do Carlos Senão o bicho não aparece A gente tá no primeiro piso Tá, só que eu acho que É... Tem que tá fora da casa também Não sei Não, não sei A gente tem que baixar a sanidade É o segundo objetivo Baixar a sanidade A gente ficar no furgão não vai baixar Tá, beleza Eu vou pra lá também Olha aqui Eu roubei dois celulares já Botei Oh meu Vocês me ouvem? Não, a gente não tá te ouvindo Mas, mas é bom porque a gente tá longe Ela não desejou? Não, ainda não Peraí, gente eu vou no banho Já vem Quem que tá falando alô pra mim? Quem que tá falando alô pra mim? Eu acho que é alguém Ninguém? É Tá, então talvez tenha o Spirit Box Ei, eu tô ouvindo eu e alô Vixe, ai que medo Eu tô ouvindo coisas que não são vocês que estão falando Alô Eu também sei É na Marine Emerson Onde você está Tá, talvez uma evidência Tá apagando as luzes, galera Eu vou morrer daqui a pouco Depois a gente tá pelo menos tirando uma foto Antes de ver o mesmo Mas não morre Tem orb, tem orb Na câmera Tem orb? Tem orb Talvez tenha o Spirit Box Tá, se tu tá ouvindo coisa Ele tá se comunicando Tem orb e a temperatura é baixa? E a temperatura é baixa E a temperatura é baixa Não, não, não É EMF Não precisa morrer Corre, corre Não precisa morrer É É Spirit Box EMF E orb O que aconteceu, gente? O que aconteceu? Como é que tá a atividade? É temperatura baixa também Eu peguei Então não é orb, então Isso aqui é orb? Quem foi que viu orb na câmera? Tá, mas peraí Temperatura baixa Só quando ela é bem Ela é Eu acho que Eu acho Ela é inferior a Zero grau E aí Tu solta Mas não tem orb Olha aqui, ó Vem aqui ver se aqui não é orb Tá, vamos ver se é orb E a gente tem que ver se tem ultravioleta também Tá, eu vou lá e siga com ultravioleta Eu acho que é Eu acho que aquilo ali é um orb, galera É um orb, não é? Orb, Spirit Box e EMF O EMF a gente Tá, mas o EMF foi nível 5? Foi Foi nível 5 Vocês têm certeza Ele ficou vermelho Leva lá de novo Ela é um williams Ela é um williams Onde vocês sabem Teve Spirit Box, Carlos? Então Eu tava ouvindo Alguém falar comigo Eu tava até pensando Que era vocês Eu acho que teve Tavam falando comigo Tavam falando Com certeza E é um williams E é um williams Aí a gente fica no andar de baixo Baixando as cindades Não tem ninguém morrer, tá? Não tem marca digital, não? É, então Mas marca digital Geralmente tu encontra nas portas E nas janelas Tá, vou procurar Eu roubei uma faca Ela é um williams Ela é um williams Ela é um williams Um objetivo é tirar foto? Não Oh, ela tá vindo Ela tá vindo, galera Ela tá vindo E agora? Que a gente faz? Mariano, por quê? É que eu pujo Não, tá O bicho vai pegar É, ela tricou as portas Vai comer Vai comer A gente vive Eu vou tentar Procifixo Sai, sai Dá pra abrir a porta Deu, deu, deu Por que você tá abrindo a porta, gente? Porque ela tranca É porque ela tava trancada Vai, vamos lá Baixar mais um pouco a sanidade Tá, tá A gente não pode morrer Tem que tentar E ir fazer E se fugir E ficar astrei E se a gente morre A gente perde equipamento E dinheiro A porta fechou A porta fechou Fica astrei Fica astrei Fica astrei Fica astrei Não saiu Você ainda aqui não Ela só Ela ataca Quem tá isolado Tá vindo Tá vindo Tá vindo Tá vindo Tá acontecendo Ó o barulho Tá escutando Vocês tão escutando Lá em cima? Aham Tá lá em cima Tá, tá Abriu a porta Abriu a porta Vai, vai, vai Foge, foge Não Tá vindo Vai, vem Não, ela tá vindo Abriu Abriu, abriu Ela tava saindo do quarto Abriu, abriu Abriu Vai, vai, vai Socorro Vai, vai, vai Como é que tá Nossa sanidade A atividade Tava muito alta Galera A atividade A gente perdeu 1% A gente tem que ficar Mais dentro da casa A gente tá com muita luz ligada Ellen Como é o nome dela? Ellen 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 Rocha Ellen Rocha Ellen Rocha Apaga a luz Só depois que o bicho Eu comecei a acender Apague a luz E acende o celular É hora do play Ah, meu Deus Bom, eu tô no parão Sem luz ligada Gente, tô perdido Ah, inclusive Deixa o problema Eu vou morrer A porta fechou A porta fechou Ele vai morrer Ele vai morrer Desenvoluz Junta, junta pro carlo Tá vindo Ai, ai, eu morrer Aqui, morreu aqui Eu não vi nada Eu não vi nada Tá na nossa frente Ele foi morto Tá na nossa frente Tá fechado Tá fechado Galera, eu não Vai morrer Agora eu vou morrer Eu vou morrer também Tá vindo Eu morrer Eu morrer Eu morrer Eu morrer Eu morrer Mori, mori. Também já mori. Saiu e tu... Saiu e tu... Saiu e tu... Tamo, Jefferson. Hã? Eles não escutam a gente. Mas eles estão vivos. Sim, eles. Saiu e tu... Tamo, eles não escutam a gente. Ah, eles estão vivos aí, então. Eles estão, eles estão. Ah. Vamos ver aqui. Vamos ver. Cara, eu acho que a gente tinha direito de dar um soco na cara da fantasma que me matou. Porque agora que eu também sou um fantasma. E se eles conseguirem fugir... Se eles conseguirem fugir, eu já tenho ganho. Porque ela está muito baixa. Sanidade. Tá, os dois estão com zero. Eles morreram, morreram. Só foge. Morreu? Morreu, Gabriel. Pessoal. Alô, alô. Morremos. Todo mundo morreu? Não. Eu roubei um ursinho. O Carlos está vivo ainda. O Carlos. Só o Carlos está vivo. Ele tem que fugir de lá, cara. Ele não sei como ele vai fazer. É, a porta está trancada. Ele não está conseguindo sair. Ele não pode ouvir a gente. Ele não consegue fugir de lá. Ele não consegue fugir de lá. É... Atividade. Ixi. Felipe? Felipe? Ela tá aqui em mim, eu vou morrer. Eu vi, tô vendo, tô vendo? Não, não vai pra quem não vai pra encarna. Eu tô vendo ela. Olha o bicho, olha o bicho. Será que a gente não pode ajudar ele de alguma forma a pisar nela, sei lá? Não, não sei. Cara, eu não consigo sair na porta, a porta tá sempre trancada. Empurra e puxa. Quando o fantasma tá caçando, é importante não fazer barulho. Gente, ele não tá ouvindo direito, mas... Eu não sei como sair daqui, galera. Tu não tá ouvindo a gente, né? Tu não tá ouvindo, não. Não tá, não tá. Ah, ele tem que ficar na porta. Ele tem que ficar na porta. Que aí ele consegue fugir daqui a pouco. Tem uma porta aberta aqui. Na garagem, na garagem. Não, tá fechado, tá fechado. Eu posso tentar abrir o gerador da casa. Aqui, ó. Ligar o gerador da casa. Aqui, ó. Tem o gerador. Boa. O cara é esperto. Ai, meu Deus. Ela vai desligar o gerador de novo. Tá vendo, tá vendo, tá vendo. Ele vai morrer. Eu tô escondido. Eu tô escondido. Eu tô parado. Eu tô sem luz. Eu tô ouvindo ela. Ela tá em mim ou não? Eu liguei o gerador. Eu posso ir embora. Mas a gente não pode avisar ele, né? Né, Felipe? Felipe? Gabriela? Vou... Então, tem... Tem... Não, mas a gente não consegue ajudar, não. Tá vindo, vai pegar ele. Pegou. Eu acho que... Eu vou morrer. 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 Eu vou morrer. Vamos lá. Carlos. Carlos tá aí. Hi. Hello. Bem-vindo, eu tenho preparado um trabalho para você.